Eu Deixei Minhas roupas lá fora pra secar Só não esperava Pela chuva que cai devagar Eu rezei Pro vento trazer o amor pra mim Enquanto eu chorava A chuva caía sobre ti Enquanto eu esperava o amor O sol trazia o amanhã Se eu esperasse a chuva Talvez esquecer Ou simplesmente fingir Eu contei Pétalas de flores de jasmin Enquanto eu esperava O bem me quer que sobrou do meu jardim O quanto eu deixei O quanto eu rezei Chorei Esperei Me desmontei Feito flor Que soprada O vento se desmanchou Enquanto eu esperava Enquanto eu esperava o amor Se eu pudesse Se eu pudesse um dia Talvez esquecer Ou simplesmente fingir Ou simplesmente fingir Eu deixei Eu rezei Eu chorei Desmontei 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 Esperei Pelo meu amor Eu Na Eu 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 Amém.